Nesse vídeo nós vamos conversar sobre dormir mal. O que será que causa a péssima qualidade do seu sono? O que está causando as suas noites de sono mal dormidas? Ou será que você consegue dormir bem, entre aspas, mas acorda acabado no dia seguinte? Então é importante que você preste atenção nesse vídeo até o final. E desde já eu quero que você entenda uma coisa, tá? Não é porque você fechou os olhos que você está dormindo. O sono é muito mais complexo do que isso. Por isso que muitas pessoas até conseguem dormir, mas acordam acabadas no dia seguinte. E a primeira coisa que você precisa entender é que o principal motivo de hoje em dia as pessoas estarem dormindo mal à noite, e já vou gerar polêmica aqui, é remédios para dormir. Sim, remédios para dormir fazem a pessoa dormir mal. É por isso que todas as pessoas que tomam remédio para dormir à noite acordam acabadas no dia seguinte. Por quê? Vamos supor aqui que eu, Roberto Pedraça, tome o remédio. Estou aqui num quarto de hotel, como você pode ver que é um cenário meio estranho. Eu, Roberto Pedraça, tome o remédio para dormir. O que é que vai acontecer dentro do meu corpo? Vai acontecer que o meu cérebro vai desligar. O remédio vai enganar algumas partes do meu cérebro. Ele simplesmente vai desligar partes do meu cérebro. E ao desligar essa parte do meu cérebro, o cérebro não vai entrar no modo de reparação, no modo manutenção, no modo rejuvenescimento. Ele vai apenas desligar, dar uma pausa e depois ligar de novo. É que nem quando você tem aquele seu notebook, que quando você para de usar ele, você apenas deixa ele para baixo, mas aí quando você liga ele de novo, ele continua lento. É exatamente isso que está acontecendo com o seu cérebro. Você ali apenas descansou ele, ele não está gastando bateria, mas se você quer realmente recarregar, você vai ter que desligar, reiniciar e assim por diante. Se você quer uma explicação mais aprofundada sobre esse assunto, eu dou essa explicação aqui. E é uma explicação não baseada no meu trabalho, mas sim baseada em gigantes da área da medicina do sono. Então, eu não estou falando nada da minha opinião aqui. No entanto, você precisa saber. Se você está interessado, então veja a explicação aqui sobre remédios para dormir. Agora, vamos que vamos para outra coisa, outro motivo de você estar dormindo mal. Se você não está tomando remédio para dormir, será que você, nesse exato momento, está cercado de luzes azuis? A luz azul é uma luz que, quando ela entra em contato com os seus olhos, ela manda um sinal para o seu cérebro, dizendo Oh, está de manhã, não é hora de dormir. Então, vamos produzir cortisol e não produzir melatonina. Vamos deixar o acúmulo de melatonina, a produção de melatonina, para depois, quando chegar a noite e aí chegar a hora de dormir. E é assim que funciona o seu olho biológico. Mas, se você não obedece o seu relógio biológico, engana o seu cérebro, mandando luz azul direto na sua face, o que é que isso daí vai fazer? Vai fazer com que você não produza melatonina. Sem melatonina, você não vai passar ali pelos quatro estágios do sono. Você não vai conseguir pegar no sono facilmente. E aí, provavelmente, você vai lá no seu médico, lá dizer Médico, não estou conseguindo dormir. O que é que ele vai fazer? Vai te dar um remédio, porque ele vai pensar que você está com insonio. No entanto, você apenas está com o seu relógio biológico desregulado. E como é que você pode, então, evitar isso? Como que você pode evitar tomar essa questão? E nessa hora, eu gostei só de falar uma coisa, tá? Embora eu fale sobre tomar remédio, que o remédio vai fazer ruim para o seu sono, Se você está com medo de tomar remédio só por causa disso, consulte o seu médico. Vá lá, siga o passo a passo, mas também leve a sério todas as dicas que eu estou passando aqui, porque se você for em médicos realmente do sono, não só psiquiatras, mas se você for em médicos do sono, você vai ver que os especialistas da área, eles vão defender todas as ideias que eu estou passando para você aqui. É só experimentar para você ver na sua vida, tá? E como você vê aqui, estou passando tudo isso aqui gratuitamente para você. E essas dicas aqui são dicas de ouro, tá bom? Então, como que você pode bloquear a luz azul durante a noite? Você precisa entender como que funcionam as ondas das cores, tá? Existem três cores principais. Perdão. Azul, vermelho e amarelo. Por que a luz branca tem luz azul? Porque a luz branca é uma junção de todas as três cores principais, correto? Tá mal o negócio aqui. Se você optar por uma cor mais amarelada, então, provavelmente ela vai ter menos cor azul. Por isso, é muito importante você, ao invés de ter lâmpadas brancas à noite, você usar lâmpadas amareladas. Pode até mesmo ser LED, mas pelo menos a cor ser amarelada. Outra coisa que você pode ver aqui, por isso que eu estou fazendo vídeo de óculos, é justamente para bloquear os raios azuis. Você pode ver aqui que esse óculos tem um brilho meio estranho, um brilho meio azulado. Por que ele está refletindo essa luz meio azulada? Porque mesmo sendo uma luz mais amarelada, ela ainda contém luz azul. Então, até mesmo tudo que tem luz branca na tela do seu celular, ela contém luz azul. Mesmo que você use o filtro, e é uma das outras coisas que você pode fazer, instalar o filtro, claro, de luz, para ele bloquear a luz azul. Mas mesmo assim ainda vai ter luz azul. É por isso que eu uso óculos para também bloquear a luz azul. Mas, o melhor de tudo, sempre é você evitar a luz branca durante a noite. E claro, a luz azul, né? Se você tem um neon, um LED azul na cara do seu quarto aí, provavelmente você não vai estar dormindo bem. Mas, agora vamos passar para o terceiro motivo e encerrar esse vídeo com chave de ouro. O terceiro motivo de você não estar dormindo bem... Opa, 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 opa! Lembrei de uma coisa importante aqui. Se você quer, não só se contentar em saber a raiz, o motivo de você estar aí dormindo mal, mas você quer saber três segredos para você dormir bem todas as noites, é só você clicar no primeiro link da descrição, que aí você vai receber acesso a um vídeo gratuito e especial, só para quem clicar aí na descrição, onde eu ensino três segredos para dormir bem que os médicos não contam. Bom demais, né? Então, vamos agora para o terceiro motivo. Qual o terceiro motivo? O terceiro motivo é que você não está vigiando o que você come durante a noite, nem o horário da refeição. Como eu falei para você, o sono não é nada mais nada menos do que um ritmo, um ritmo biológico. E, para você acertar esse ritmo biológico, você precisa acertar duas coisas, tá? Temperatura do seu corpo e batimento cardíaco. Por que a comida pode influenciar o batimento cardíaco na temperatura do seu corpo? Geralmente, o pessoal fala, né? Não se exercite antes de dormir, não faça tal coisa antes de dormir. Por quê? Porque vai fazer o seu coração bater rápido e o coração, quando você passa ali de um certo nível de batimentos cardíacos por minuto, isso varia de pessoa para pessoa. Quando você vai, né? Mas eu acredito ali que a partir dos 80, né? A maioria das pessoas é assim, né? A partir dos 80 batimentos por minuto, as pessoas ali, elas vão começar a desligar a melatonina e produzir cortisol. Apenas isso porque é um mecanismo do seu próprio corpo. O corpo, ele funciona de... Aí eu observo e penso assim, se eu estou com o meu coração a mais de 80 batimentos por minuto, então, desligar a melatonina, ligar o cortisol porque tem alguma coisa de errado e acontecendo, ou eu preciso de energia para fazer alguma coisa, que no caso é digerir alimentos. Sim, quando você come alimentos, principalmente apimentados, termogênicos ou bebidas alcoólicas que vão requerer um grande esforço do seu corpo, isso daí vai fazer com que você se aqueça demais e por você esquentar demais, o coração vai ter que bater mais porque você vai ter um volume sanguíneo bem maior e consequentemente o seu metabolismo vai ser bem maior, você vai queimar mais calorias, mas não vai conseguir dormir bem. E aí no dia seguinte vai acordar com fome, vai acordar cansado, vai acordar mal-humorado e aí vai ganhar essas calorias de novo sem nenhum problema porque você vai querer comer porcaria logo de manhã para poder ter um pique para ir trabalhar. Então, o que você precisa fazer é distanciar pelo menos ali 3 horas antes de você dormir, cortou a última refeição. Muita gente gosta de beber, tomar bebidas alcoólicas. Eu estou assim porque eu estou quase dormindo aqui, já é 11 horas da noite. E Roberto, por que você decidiu fazer esse vídeo? Porque eu acho assim, né, que a gente tem que, às vezes, mesmo quando é difícil fazer vídeo, por exemplo, para mim, eu quero fazer vídeo e se eu não consigo fazer vídeo, é uma forma de eu acabar me sentindo mal, como se eu estivesse falhando com alguém. Então, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui agora. É um vídeo até mais demorado, mas eu não me importo. O que me importa é de poder ajudar o máximo número de pessoas. Então, fica a dica, tá? 3 horas antes de dormir para poder ficar tranquilo com o seu coração. E agora que eu fiz esse vídeo, estou de consciência límpua, porque eu ajudei pelo menos alguém aqui. E se eu te ajudei, só deixa o seu comentário aí, Roberto, obrigado, você me ajudou. E eu vou poder dormir em paz aqui no hotel agora. Até mais. Forte abraço. Tchau.